O preço dos fertilizantes subiu assustadoramente. Os produtores estão preocupados com este desafio. O professor Matiello, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, apresenta neste vídeo algumas dicas que o produtor pode levar em consideração diante deste cenário. Antes, porém, de irmos ao vídeo, inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe com outros possíveis interessados. Olá, meu nome é Edson Matiello, sou professor na UFV no Departamento de Solos, trabalho com nutrição de plantas e fertilizantes. E é sobre fertilizantes que nós vamos conversar um pouco hoje. Especialmente nesses momentos em que nós temos uma elevação acentuada dos preços dos fertilizantes, ele volta com bastante discussão no que nós podemos fazer nessa situação de preços muito elevados dos fertilizantes. Nós podemos analisar isso de dois modos, olhando pelo lado da fertilidade do solo e olhando pelas fontes alternativas de nutrientes que nós podemos ter. Quando nós falamos da fertilidade do solo, o produtor que vem fazendo as suas adubações rotineiras ao longo dos anos, provavelmente tem construído uma fertilidade nesses solos, de tal modo que hoje os teores dos nutrientes no solo devem ser mais elevados. E, portanto, quando nós fazemos uma análise de solo, nós verificamos que os teores estão nos níveis bons, nos níveis ótimos e algumas vezes até altos. Então, nesse caso, em que houveram adubações recorrentes no passado, foi construída uma fertilidade no solo e o produtor pode, verificando isso, reduzir dose do fertilizante a ser aplicado, economizando, portanto, com adubação. Vale ressaltar que, se caso o solo não tenha uma fertilidade construída, não tenha teores satisfatórios, os teores sejam baixos ou médios, não seria conveniente reduzir a dose do fertilizante porque isso vai implicar em redução de produtividade e isso não vai ser interessante para o produtor. Então, nós temos essas duas situações. Bom, esse é um primeiro ponto. Vale a pena reforçar também aqui que isso deve ser feito com critério. Então, a análise do solo, uma amostragem bem feita para constatar se os teores estão bons, estão altos, possibilitando redução de dose é primordial. É preciso constatar isso por um técnico, por um profissional, que, de fato, isso possa ser feito. Então, esse é um lado, uma forma da gente avaliar essa situação e pensar em reduzir doses naqueles solos que já têm boa fertilidade. Na verdade, o produtor que fez as adubações fez um investimento ao longo dos anos e hoje ele tem uma poupança de nutrientes no solo e ele pode, sim, usar essa poupança no momento em que os preços dos fertilizantes estão muito elevados. Uma outra consideração que nós podemos também ver por esse lado é que o produtor deve sempre pensar não no preço individual do fertilizante ou do produto agrícola, ele deve pensar na relação de troca que existe entre o fertilizante e os produtos. Então, se eu tenho um fertilizante que está caro, mas o produto também está valorizado, se a relação de troca é favorável e se eu tenho solos, por exemplo, pobres, é claro, eu preciso investir ainda na construção dessa fertilidade. Então, a relação de troca é, de fato, o que o produtor deve observar sempre nessas situações. O outro lado da história, um outro modo de a gente avaliar isso é pelas fontes alternativas. Então, quais seriam as opções de fontes que o produtor tem próximo de sua propriedade com preços interessantes, de tal modo ele usar essas fontes como um complemento à adubação. E daí a importância de todo e qualquer material, resíduos industriais, agroindustriais, que contenham nutrientes e possam se usar como fertilizante. Aí falamos muito da adubação orgânica, muitas vezes cama de frango, em algumas regiões bastante acessível a preços interessantes, então o produtor tem que pensar nessas alternativas, muitas vezes estercos, bovino, ou outros resíduos orgânicos que possam ser utilizados. As regiões produtoras de café, por exemplo, nós temos a palha de café como um resíduo importante, como fonte de potássio, podendo economizar, de acordo com alguns trabalhos, até 30% da adubação com potássio. Então esse é um lado, nós precisamos utilizar todo e qualquer resíduo que tenha nutrientes, que possa fornecer nutrientes para as plantas. Claro que devemos ter o cuidado de saber se esses resíduos não tem algum outro contaminante, algum elemento potencialmente tóxico e ser um risco. Mas o uso de resíduos e fontes alternativas de nutrientes também é uma forma de baratear a nossa adubação, complementar essa nossa adubação e reduzir o custo com os fertilizantes. No caso da opção pela redução de doses, isso deve ser feito com critério, como eu coloquei, e difere em relação aos nutrientes. Porque o acúmulo, a reserva no solo ao longo do tempo não é a mesma. Nós sabemos que alguns nutrientes, por exemplo fósforo, podem sim se acumular nos nossos solos, gerando essa reserva disponível ao longo do tempo. podem mais facilmente se acumular no solo. Então nós temos casos em que não há mais a resposta à adubação com fósforo, e nesse caso a redução de dose cabe perfeitamente, tecnicamente porque esse solo já tem teores elevados. Então isso difere de acordo com cada nutriente. Nós temos situações, por exemplo, de potássio, em que também pode elevar-se os teores no solo ao longo dos anos, construindo uma fertilidade importante de potássio, e aí sim o produtor pensa também em uma redução de dose. Fizemos um levantamento na região das Matas de Minas, em mais de 500 propriedades, foram constatados que mais de 70% das áreas de café haviam teores no solo bons ou elevados de potássio. E um detalhe importante nesse levantamento é que mais de 30% dessas lavouras apresentavam teores elevados de potássio no solo. Portanto, cabe sim uma redução de dose do potássio a ser aplicado. A redução na ordem de 70%, em alguns casos, 50%, com o critério da análise de solo respaldado pela análise de solo. No caso do nitrogênio, a gente já não tem esse acúmulo tão mais facilmente percebido ao longo do tempo, a não ser que haja um incremento efetivo de matéria orgânica do solo. Então a redução na dose de nitrogênio tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito bem avaliada, porque dependendo da cultura, por exemplo, a cultura do milling tem uma exigência bastante elevada de nitrogênio, a redução de dose pode impactar na produtividade e aí não é o caso, não é o ideal a ser feito. Então a depender do nutriente também nós temos reduções diferentes na dose, se for o caso, se for constatada essa possibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.